Um dia um pastor estava pregando Ao povo que fora num templo orar E eis que um cortejo ali foi entrando Com vários palhaços de pernas pro ar Segui o cortejo mais outro palhaço Com a filha aleijada que triste pendia E um par de muletas em extremo cansado Até que chegaram aos pés de Maria Madonna disse ele, não estamos pecando E sim vos pagando a promessa que fiz Salva a minha filha que vive ferendo Depois de ter dado um salto infeliz Me veja o quebrado doente senhora Se tento trabalho as costas me deram Alguns já me chamam de velho bem fora E outros me negam pedaços de pão E enquanto o artista implorava com fé Um raio de luz nos dois foi bozar E as sombras artistas ficaram de pé E a jovem perfeita se viu caminhar Já sem as muletas que depositou Aos pés de Maria sorrindo a chorar Daí em diante no circo saltou Para o pobre palhaço poder descansar Aos pés de Maria sorrindo a chorar Aos pés de Maria sorrindo a chorar